A crise econômica no país faz com que empresas procurem alternativas para se adequarem ao atual cenário. Exemplos disso estão em Gravataí, onde as quedas do setor metalúrgico tem refletido em toda a cidade. Aos 30 anos, Diego voltou para a sala de aula. O metalúrgico e outros 800 trabalhadores foram colocados em lay-off pela GM, que desde o início do ano passado sofre com a crise no setor. A expectativa é que todos que estejam de lay-off voltem a trabalhar normalmente e sigam a sua rotina. Pelo lay-off, o funcionário tem seu contrato de trabalho suspenso e é subsidiado pelo governo enquanto passa por uma reciclagem profissional. Esse sistema de trabalho surgiu numa tentativa de evitar demissões em massa. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, do ano passado para cá, a categoria já sofreu uma redução de 30%. A expectativa agora é que com o fim do lay-off previsto para o próximo dia 30, os funcionários voltem para o trabalho. Nesse momento, embora o mercado ainda esteja retraído, a GM de Gravataí ainda é a que mais vende. O Onix é um projeto que deu certo, ela está vendendo bem. Então, nada mais justo do que manter a empregabilidade desses companheiros e daqui a pouco o mercado bomba de novo, tu tem uma mão de obra qualificada e não precisa sair contratando nova mão de obra. Hoje, o setor metalúrgico corresponde a mais de 50% da economia da cidade, que abriga cerca de 350 indústrias. Em uma cidade em que o carro-chefe de economia são as indústrias, a crise no setor acaba respirando para todos os lados. Só no ano passado, por exemplo, o comércio reduziu 40% as vendas. E nesse contexto, contornar a crise significa demitir funcionários. Em novembro do ano passado, este empresário se viu obrigado a fechar uma de suas lojas e demitir seis funcionários. A situação dele ainda não é a pior. Só no centro da cidade, 200 lojas tiveram que fechar suas portas definitivamente. Para tentar atenuar a crise, o Sindy Lojas também tem apelado para a qualificação dos seus associados. A gente tem uma visão assim que o comerciante hoje, que está bem informado, ele joga de um lado, trabalha de um jeitinho mais apertadinho, mas tendo uma instrução, ele consegue muitas vezes superar as dificuldades que vêm aparecendo. Em nota à imprensa, ainda no início do lay-off, a GM informou que a medida é necessária para adequar a produção à atual demanda do mercado, que registra quedas desde 2012.